Esperança viva Que o sangue amansa Vem lá do espaço aberto E faz do nosso braço Um abrigo Que possa guardar A vitória do sentimento claro Vencendo todo o medo Mãos dadas pela rua Num destino De luz e amor Vem agora Quase não há mais tempo Vem com teu passo firme E rosto de criança A maldade Já vimos demais Olha Sempre poderemos viver em paz Em tempo Tanto a fazer pelo nosso bem Iremos passar Mas não podemos nunca esquecer De mais alguém Que vem Simples e nocentes a nos ajudar Perdidos Paz iluminando as crianças Herdeiras do chão Solo plantado Não as ruínas de um caos Diamantes e cristais Não valem tal poder Contos de lua Ou a história dos homens Lua vaga Vem brincar E manda teus sinais Que será de nós Se estivermos cansados Da verdade O amor Não as ruínas de uma O amor E esperança viva Que a mão alcança Vem com teu passo firme E rosto de criança A maldade Já vimos demais A maldade A maldade